Olha o pau quebrado, tá? Eita, boa! Vitor, de novo, você gosta de nós? Gente, não tem como. Não tem como eu não gostar de vocês. De verdade, vocês foram os primeiros a entrar no Discord e começar a interagir com a gente nas lives e tal. Vocês estão crescendo esse canal junto comigo. Eu não tô fazendo as coisas sozinha. Então eu sou muito grato, muito, muito grato a vocês que colam nas lives, que fazem as coisas acontecerem, que ajudam as coisas acontecerem, entendeu? Porque por mais que às vezes você só entra e deixa aberta a live, você já ajuda muito, porque você aumenta o ranking da live nos viewers e ajuda as pessoas a virem mais. E é isso. Eu amo muito vocês, de verdade. Eu sou muito grato por vocês terem entrado assim e terem ficado comigo. Vitor, de novo, faria live de Minecraft por 500 reais? Com certeza sim. Você não precisa nem me perguntar isso. Eu faria. O triste do Minecraft é que tem muita gente que faz ainda hoje, sabe? Sherman, nossa, o Sherman lançou uma brava. O Sherman lançou uma brava agora. Meu Deus. De verdade. Nossa, nossa, não foi fácil, cara. Não vou contar a história toda aqui e tal. Até porque vai ser longa e também eu acho que não vale a pena contar. Agora, fui, fiz, corri atrás, foi difícil, sofri. Mas eu faria tudo de novo, porque eu sabia que valeria a pena se desse certo. E deu certo e tá valendo a pena. Então, eu faria de novo, faria de novo. Arthur, Arthur, sentar no bolo ou comer o bolo? Cara, é o seguinte. Pra quem não sabe, esse é o enigma da cadeira, sabe? Que tem duas cadeiras. Uma tem um bolo. A outra tem um negócio que eu não posso dizer, caso eu não queira tomar um strike, eu acho. E você tem que tirar um e sentar... Você tem que comer um e sentar no outro, entendeu? Então, tipo, tem o bolo e o negócio. E você escolhe qual dos dois você vai sentar pra comer o outro. Então, tipo assim. Só que na história dessa brincadeira, não tem nada dizendo que você pode... Que você não pode tirar alguma coisa da cadeira e colocar embaixo. Então, eu tiraria o bolo perfeitamente e sentaria na cadeira pra chupar outra coisa. Sabe? Enfim. Qual a sua vitamina preferida? Vitamina de mamão com banana. Tem a medida certinha pra fazer as coisas do jeito que fica muito bom. Vitamina de mamão, banana. Aí você coloca tudo da Nestlé. Tipo, farinha láctea, leite ninho e... Acho que dá pra colocar um pouquinho de Neston também. E mucilum. Fica muito bom, fica muito gostoso. Tentem em casa. Tentem bastante em casa. Qual fruta você mais gosta? É... Eu gosto muito, assim... Gosto muito de manancia. E... Mamão. Mamão eu gosto bastante. Mamão. Valorizo. Valorizo mamão. Agora, o Vitor, de novo, pra encerrar, galera. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Então, eu tenho 18. Hoje, que eu tô gravando esse vídeo, dia 14 do 6 de 2020. É... Eu tenho 18 anos. Vou fazer 19 dia C... Eu esqueço meu aniversário, desculpa. Dia 6 de julho de 2020, obviamente. Então, falta menos de um mês meu aniversário, inclusive. Acredito que a gente tem muita coisa pra viver. Acredito que a gente tem muito chão pra andar junto. Eu peço que vocês estejam comigo nessa caminhada. Continuem comigo nessa caminhada. E... A motivação que eu tenho, de verdade, é de vocês estarem comigo. De vocês estarem colando comigo ali nas lives, no Discord, nas coisas e tudo mais. Então, galera. Eu tô aparecendo aqui porque eu tava editando o vídeo ali no meu quarto. E eu tô de freira porque eu cortei o cabelo. Mas eu vou postar esse outro vídeo pra vocês. Não quero deixar vocês verem. Enfim, eu tava terminando de editar a segunda parte do vídeo aqui. E eu vi que eu não tinha falado. Do... Do inscrito... Do follow, favorito e tal. Eu tô parecendo uma freira muito zoada, cara. Enfim... É o seguinte... É o seguinte... Sem... Sem enrolação. Poucas. Poucas mesmo. Poucas mesmo. Não tem como. Não tem como eu falar... Ah, eu gosto mais desse. Eu gosto mais do outro. Gente, não tem jeito. Não tem jeito. Vocês. Vocês contribuem pro canal. Cada um de uma forma. De uma forma única. Cada um contribui do jeito que dá. E cada um tem um... Acrescenta de alguma forma diferente do que o outro. E não tem como eu falar... Ah, eu gosto mais de alguém do que de outro. Tem os que estão comigo desde sempre. Por exemplo. O Kemo. Beleza. Mas, mano. Não tem como eu falar... Ah, eu gosto mais do Kemo que do Sherman. Por exemplo. O Sherman. Ele chegou no canal tem muito pouco tempo. Mas... Ele chegou tem... Ele chegou... E desde o dia que ele chegou, ele ficou. Entendeu? O Sherman. O Vitor. O... O Gui. O Gui também. Enfim. É... Muita gente. Eu tô... De verdade. Não tem como eu escolher. Não tem como eu falar... Ah, eu gosto mais de você do que do outro. Não, velho. Enfim, galera. É... É isso aí. Eu amo vocês. Amo todos vocês. É igual um pai tentar... Escolher um filho se o outro tiver que morrer. Entendeu? Não tem como. Não existe a possibilidade de fazer isso. Porque eu amo vocês todos igualmente. E agradeço pela contribuição de vocês. Agradeço por tudo que vocês têm feito por nós. Agradeço por tudo que vocês têm feito no canal. Agradeço por terem nos acompanhado. Sou muito, 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 muito grata a vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Eu acho que eu já falei isso umas três vezes no vídeo. E foda-se. É isso aí. Eu amo vocês. Agora eu vou ali voltar a editar. E vou começar a editar o vídeo que eu cortei o cabelo também. Então fiquem atentos. Amo vocês. Beijos, beijos. Tchau, tchau, tchau. Não vou dar capa em ninguém. Eu vou tomar um capa na tesoura. Eu acho que tá grande isso aqui, né, galera? Hoje tá... Tá precisando. Tchau, tchau.